Esse é o Galaxy Tab S9 FE e o S9 FE Plus, os dois foram anunciados pela Samsung, isso é o vídeo oficial do canal oficial da Samsung, eu não esperava que houvesse um Tab FE em nenhum momento nesse lançamento, já teve Tab mais acessível, já teve versão FE, já, tudo mais, sim, porque sinceramente é uma coisa que não teve o mesmo impacto que os S20 FE, e é o momento de olhar para mais um Tab da Samsung e falar, cara, talvez esse seja o que tem um preço interessante, olha, 12.4 polegadas é bastante coisa, R$10.090 de bateria é bastante coisa também, eu estou olhando só a FE Plus normalmente porque eu procuro o Tab de maior tamanho possível, em cores muito bonitas, com a canetinha magneticamente colocada e é isso. Cara, é muito bom ver a Samsung lançar qualquer tablet a mais, porque tablet é um mercado horrível, só tem Samsung, só tem Apple, a Motorola lançou e sumiu, a Nokia lançou e sumiu, cara, a gente precisa de mais tablets e não tem opções, portanto vamos abrir aqui o Tab S9 FE, aqui estão os dois, os dois tem a mesma especificação, vamos ver os dois, os dois tem Exynos 1380 como processador, honestamente, aqui ó, equivalente a um Snapdragon 7G1, o Snapdragon 855 fica entre os dois, então de fato o que eu tenho a dizer é que é um Exynos intermediário, Exynos intermediário da Samsung não costumam ser chips ruins e sendo um tablet, cara, pode esquentar à vontade, o tablet é enorme, ele não deixa ficar calor preso, ele dissipa, ele é uma tábua na sua mão, não tem como ele não dissipar calor, notebook esquenta para só um diabo, mas ele tem por onde sair, por onde ventilar e está de boa, então, em tablet, sendo super honesto, pode ser MediaTek, pode ser Unisoc, pode ser Exynos, cara, tablet é outra jogada, isso aqui, tudo bem, muda muito a eficiência térmica agora, tablet dane-se, se vier por um preço bom, da hora, cara, da hora, só para constar, para quem não tinha visto os tabs da Samsung FE antes, não tinha muitas opções, O Tab S7 FE era de 2021, a gente passou 2022 sem novidades, e agora em 2023, quase na trave de 2024, que surge um Tab S9 FE, pulando geração e tudo mais, gente, opa, eu achei que a Samsung tinha pagado a linha FE para tablet, mas não, e inclusive a geração menorzinha aqui, o Tab S9 FE, ele vem como um complemento interessante, porque tablet de 10 polegadas, a Samsung tem nos mais caros, só que no site da Samsung mesmo, se você observar, na parte de tablets, que eu já deixo até favoritado aqui, porque para mim, tablet e Samsung, são parte dos produtos favoritos de Samsung, é tablet. E celular? Cara, celular tem muita opção, é que tablet não tem opção, então, dã, enfim, você prefere um tablet da Samsung do que um da Xiaomi? Sim! Você prefere um celular da Samsung do que um da Xiaomi? Eu uso um da Xiaomi, eu não prefiro nenhum, não gosto de nenhum, para falar a verdade. Você está falando sério? Não gosto de iPhone, não gosto de Android, eu gostava de Windows Phone, eu já falei isso, ó, várias vezes. Ih, rapaz... Galaxy Tab S, Galaxy Tab A, e Galaxy Tabs pra caramba, em tamanhos diferentes, mas nos mais caros. Quando você clica em todos os tablets, olha o que acontece. Você tem o S6 Lite, que é um tablet mais fraco, que tem pouca memória, pouca memória de trabalho. Os Tab S9, que tem todos os tamanhos, mas eles são caros. Tab S8, que ainda assim, ele está... Nossa Senhora, no site da Samsung, ele está caíssimo, inclusive. Mas são produtos de alto nível e de alto custo. Aí você vai descendo para Tab A8, o S7 FE que está aqui, sozinho, sem nenhuma outra opção de FE. O Tab S6 Lite, ele é um aparelho velho, 10.4 polegadas, mas ele é velho. Ele não tem memória RAM suficiente para ser o tablet do seu dia a dia, super, ultra, mega power. Ele é simples em excesso, infelizmente, porque ele é uma gracinha. Mas você já tem 10 polegadas, que não é uma opção. O Tab A8, o Tab A8, puxa, eu gosto dele, ele é legal. E ele entra naquilo de 10.5 polegadas. E ele é ainda mais fraquinho que o Tab S6 Lite. Então, você vai procurando opções mais enxutas em 10 polegadas, e você começa ou a diminuir o tamanho aqui, o tamanho caiu no Tab A7 Lite, ou o desempenho, o aparelho cai muito. Você tem um buraco no site da Samsung, você quer 10 polegadas, pagando um pouco menos, você cai para um aparelho muito inferior. Então, na minha opinião, esse Tab S9 FE, ele vem preencher um buraco que existe. O Tab S7 FE era 12 polegadas, não tinham S7 FE de 10. S9 de 10, S9 de 12. É isso. Aí, tudo bem, você está aqui assistindo esse vídeo e você viu que lançou um Tab S9 FE, você está super curioso, super empolgado e tudo mais, legal. O que ele tem de novidade? Primeira coisa, IP68, assim como os Tab S9, que se você entrar no site da Samsung, tem uma propaganda absurda sobre isso aqui, os tablets todos molhados. Não sei se você percebeu aqui. É muito interessante, os tablets estão todos molhados. Tudo agora tem Ray Tracing. Não entendeu? É isso aqui, no mundo do Ray Tracing, está chovendo o tempo todo. É isso. Ai, Ray Tracing, está tudo molhado. Está tudo molhado. O chão está molhado, o calçado está molhado, você está molhado, a água está molhada, tudo está molhado. Até o deserto está molhado. Tudo, tudo tem reflexo com Ray Tracing. Ah, agora eu entendi. Agora, está aqui, Tab S9. Não é Ray Tracing, mas está tudo molhado. Então, qual que é a pegada da coisa? Por que tem tanta água aqui? Tem uma parte da propaganda da Samsung que mostra isso. O primeiro tablet Galaxy S resistente à água e poeira. Água, caraca. Então é isso, isso aqui é uma ótima coisa, isso é muito bom. Para quem vai ficar com o aparelho há muitos anos, cara, é bom, porque é umidade que não entra no teu tablet. Então, você que tem qualquer fonte de vapor perto da sua máquina, você que está aqui, de boa, com o seu computador, o seu tablet, e cai água em cima, isso aqui é uma coisa útil. E isso nos FE, está muito bem feito. Isso aqui a Samsung acertou, colocou um tablet que vai ser mais barato, eu espero que seja mais barato, com uma resistência que não tinha no FE anterior. Isso aqui é ótimo. Ah, e a tela? A tela antes era uma TFT LCD, agora uma IPS LCD. Ótimo. Era 60 Hz, foi para 90 Hz. ótimo. Só tem upgrades aqui. A Ares, Snapdragon 750, 778, agora virou Exynos. Manteve a mesma potência. É o mesmo chip do S7 FE, só que feito pela Samsung, que é o Exynos. E novamente, se ele esquenta, é um tablet. Não faz diferença, cara, real. Vamos testar, para ver se ele está bem feito. Mas por ser da série 13, é aqueles Exynos intermediários. Os intermediários da Samsung, costumam ser melhores que os topo de linha, em eficiência energética. Vamos ver se eu estou certo depois. Só para constar, a gente não sabe ainda nada de como chega no Brasil, por que preço, de que forma. Esse é o dia que a gente está gravando esse vídeo. Combinado? Se você está vendo esse vídeo fora dessa data, que provavelmente sim, talvez você tenha mais informações do que eu. Certo? Câmera em tablet é irrelevante, mas no maior tem uma ultra-wide, além da normal. A frontal 12 megapixels subiu, era 5 antes no Tab S7 FE, bem interessante. Cara, esses Tab FE, tudo que eu xinguei no Galaxy S23 FE, que acabou de lançar, caso você perder esse vídeo, já foi gravado, está aqui no Canaltech. Clica aqui embaixo no nome Canaltech e acessa o vídeo. Tudo que eu xinguei no Galaxy S23 FE, eu não tenho nada para falar no Tab. O Tab está muito bom. bateria é a mesma, os mesmos 10 mil, que já era muito, né, no S7 FE, continua. 8 mil no menorzinho, eu lembro que a gente acabou de ver um Tab que era 7 mil de bateria e também era 10 polegadas, então esse de 10 polegadas com 8 mil está ótimo. Carregamento rápido continua, e não temos muito mais informações até o momento. Cara, genial. Simplesmente genial. Este Tablet, vindo pelo preço certo, seria incrível. Vamos ver quanto que está um Tablet hoje em dia, porque você viu que o Tab S7 FE tem a mesma especificação em processamento, só que ele não é resistente à água, e ele tem uma tela um pouco inferior. Mas ele é um bom guia de preço, porque o S7 FE continua um baita Tablet. Vamos ver quanto que ele está. Ele está 3.300 reais. Nossa, espera aí, está 2.600 reais aqui, 2.700? Sim, 2.700 reais. Caramba! Olha para o Tab S9 FE chegar fazendo sentido, ele compete pesado com isso aqui, hein? Cara, eu entendo que a tela TFT é um pouquinho inferior à IPS, e LCD, mas as duas são LCD. E as duas são boas, porque são da Samsung, ela faz bem essas telas. Chegando com 8 de RAM, o Tab S9 FE, legal, esse aqui, né? Legal, porque daí ele supera o 6 de RAM desse daqui, do modelo mais barato. Difícil, hein? Vamos ver o que temos aqui de notícias, ó. Samsung lança Galaxy Tab S9 FE com preço agressivo e proteção contra água. Os tablets mais baratos da Samsung com proteção contra água. Sim, porque o outro que tinha proteção contra água era o mais caro. Então, qualquer coisa abaixo do mais caro é o mais barato. Então, faz sentido. Me veja obrigado a concordar com o palestrinha. Brilho intenso, parecido com os S9, naturalmente. Vem com a canetinha junto, como todos os sucesses. O book cover keyboard que você tem que comprar à parte, que ele é muito bom, que devia vir com o tablet, na minha opinião, porque ele vira um laptop. Eu trabalhei com o Tab S6 por um ano inteiro no lugar de computador e eu consegui. Deu trabalho, mas dá. Aqui o que eu tinha falado, o Exynos 1380, que é basicamente um Galaxy M54, um Galaxy A54, enfim. Bom, temos preços. Lá fora, R$2.800,00 sem impostos. Ou seja, o mais barato e o menor já chega acima do mais barato maior. Entenderam? Esse aqui é o que eu queria falar. O Plus. O Plus tem o mesmo tamanho de tela do S7 FE. Ele chega lá fora por R$3.700,00. sem impostos. Agora, o Tab S7 FE, que o preço dele já foi. Ele chegou por R$5.400,00. Ele chegou bem caro. Só que, o preço dele já apodreceu. O preço das coisas, ele deteriora. Ele já está velho no mercado. O que é ótimo para nós, consumidores. Porque ele está custando R$2.700,00 agora. Só que ele custava R$5,00. Então, não tem nenhuma chance, na minha opinião, do S9 FE, Plus, que é o real competidor do S7 FE, chegar por R$3.700,00. E mesmo que ele chegasse por R$3.700,00, que ele não vai chegar, porque isso aqui é em conversão direta sem imposto. Cara, Tab S8, Tab S8. Se o Galaxy Tab, esse aqui, o S9 FE Plus, chegar com os impostos que provavelmente ele chegue, é capaz ele ficar nesse preço aqui. Estou pressupondo. Eu não tenho essa informação. Ó, aqui já tem um Tab S8, 11 polegadas. Uma fortuna por um tablet, mas está aqui. Se você tiver que pagar esse preço no FE, isso aqui é um S8. Eu acho que o S9 FE Plus vai dar certo, porque não tem como ele chegar tão caro quanto o Tab S8, porque o Tab S8 realmente está com o preço bem elevado. Então, ele vai preencher um buraco ali de estar abaixo desses valores altos de tablet. Lembrando que nós estamos no Tab S9, tá, galerinha? Eu fui no Tab S8 só para ir na geração passada. O preço real dos Tab S9 é esse aqui. Certo? E isso aqui é a geração atual da Samsung, é mais cara. Então, se ele chegar abaixo dos S8, abaixo dos S9, e o preço dele erodir, degradar, apodrecer ainda mais, aí o Tab S7 FE realmente deixa de fazer sentido, mas por hora competir com 2,700, o S9 FE não tem como. Ele vai começar quase nos 4 mil ou nos 4 mil. Ele vai estar só um pouco abaixo dos S8, que está a 5 mil. que coisa interessante. Então, assim, é um baita Tablet em especificações nesse momento, não vejo ele fazendo sentido no começo da venda dele, o preço vai ter que dar uma boa caída, mas uma boa caída, para ele estar normalizado para o que ele oferece, porque ele não tem o objetivo de ser um Tab S8. Só para constar, a gente está falando de, vamos chutar que esse Tablet aqui está custando 4 mil reais agora, nesse segundo. lindo que ele pode molhar, legal, mas eu não vou usar de capa de chuva. O que você tem que olhar? Colocando o Tab S9 FE mais barato versus o Tab S8 mais barato, porque se esse aqui tiver 5 mil e esse outro estiver custando 4 mil, peraí, é muito dinheiro. Tem que olhar o que cada um tem. Os dois têm tela LCD, 120 Hz no Tab S8, minha opinião, não faz diferença optar por uma 120 versus uma 90, as duas são LCD, então 11 polegadas para 10 polegadas. Até aqui o FE faria muito sentido, só que é Exynos 1380, Snapdragon 8 Gen1. Se fosse colocar em números, isso aqui seria um Snapdragon 700 e alguma coisa, e isso aqui é um Snapdragon, é que não existe essa nomenclatura, mas 900 e alguma coisa, que a Qualcomm ao invés de mudar para a linha 900, eles mudaram para 8 Gen1, 8 Gen2, porque eles estavam chegando muito perto do 900, estava o Snapdragon 8, 8, 8 já, enfim, eles iam chegar no 900. Snapdragon 700 versus Snapdragon 900. Então não, cara, tem um abismo entre o Tab S8 e o Tab S9 FE. se ele estiver com o preço próximo, mesmo com incríveis mil reais de diferença, são 4 mil, que é muita grana, versus 5 mil, então não tem como. O Tab S9 FE tem que competir em preço, porque ele perde em tudo. Ah, mas ele é a prova só d'água. Você já parou a pensar, resistente à água, começa aí, você já parou a pensar por que que teve S9 Tablets até agora e nunca nenhum deles foi resistente à água? Você já parou a pensar nisso? Qual é a demanda de pessoas levarem isso aqui numa piscina? Quantos amigos seus tomam banho com isso aqui? Quantas pessoas que você conhece preenchem planilhas na banheira? É uma demanda muito não específica, então eu adoraria que esse notebook fosse a prova d'água. Para caso eu tomasse uma lata de alguma coisa, puta, derramei energético no notebook e nada acontece. Essa lata estava vazia de energético. se esse notebook tivesse visto essa lata cheia, ele teria explodido e eu teria perdido meu notebook neste segundo. Então toda a proteção para a máquina cara é bem-vinda. Só que ela não é necessária, você consegue usar um notebook sem ser a prova d'água, você consegue usar um tablet sem ser a prova d'água. Então o S8 compete sim com o S9 FE, mesmo não sendo resistente à água, entendeu? É verdade. Eu tenho esperanças para os Tab S9. Eu sou usuário de tablet, faz tempo que enfim, o meu se foi, eu sinto muita falta, eu gosto muito de tablet e eu realmente quero que o Tab S9 FE, especificamente o Plus, porque tem uma bateria gigante, venha com preço bom e o preço cai e aí ele se torna um tablet. Ele vai orbitar os R$3.000, é muita grana, mas ele vai orbitar os R$3.000 para competir com o S7 FE, que está na casa ali dos dois e dos R$3.000, que seja. É o que eu gostaria, mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, nada mais olhando as especificações. Bom, agora chega de nos apaixonar por tablets, porque tablets são lindos e cheirosos, gosto de todos eles. Vamos para os Galaxy Buds FE, que isso aqui, sinceramente, por quê? Uai? Por que temos Buds FE, sabe? Achei curioso. E aí a minha questão é, a Samsung, ela pode relançar qualquer fone de ouvido dela, que seja da linha Buds, porque todos eles têm dado muito certo e tem uma qualidade de som interessante. Então, para mim, o Galaxy Buds FE é mais um lançamento que eles podiam chamar de Galaxy Buds não Pro, Galaxy Buds mais um, tem muitos e muitos e muitos. e a única coisa que me deixa triste é que o Galaxy Buds Live segue sendo o único aparelho que não era intra-auricular. Olha aí, tem mais um, mais um intra-auricular. Ele parece muito com os Galaxy Buds antigos, não sei se você percebe, ainda mais com essa pontazinha de tubarão dele. Olha e encaixa na orelha, isso acontece comigo, vocês vão ver aqui, nessa cena. Vocês conseguem perceber que não está encaixado? está visivelmente não encaixado. Ah, mas dá para trocar a borda para ficar no tamanho da sua orelha. Cara, comigo eu tenho exatamente essa experiência. Ele não encaixa, ele não fica no formato da minha orelha, o Buds Live fica, e só. Mas, nenhum aparelho da Samsung de áudio encaixa direito na minha orelha. Mais um lançamento de Buds, o que é bom, eu gosto dos Buds da Samsung, mas é só isso também. No meu jeito que o tablet não foi feito para revolucionar, o Buds FE não foi feito para revolucionar e provavelmente o preço dele aparecendo num agressivo posicionamento assim, sabe? Vai ser mais um Buds que vai vender bem. Eu não tenho críticas aos Buds da Samsung, todos eles foram legais. Buds Live, que são os que eu gosto. Três anos atrás, tem ido para quatro anos atrás desse unboxing. Olha que gracinha, velho. Não, na moral, esse fone foi o meu fone favorito da Samsung, é o que eu uso até hoje, para mim foi a melhor lançamento do Samsung por não ser intra-auricular. Eu vejo, olha isso, aqui ó, aqui ó, isso aqui não entra na sua orelha, isso aqui fica encostadinho aqui, vocês já me viram com esse fone várias vezes no canal, aqui ó como ele fica, que legal, ó, olha só a diferença, olha a diferença do que você acabou de ver no encaixe, ele, cara, esse foi o projeto mais, isso, esse é o encaixe natural, cara, ele fica o dia inteiro aqui e você esquece dele, e não tem as borrachinhas para você colocar, a borrachinha de apoio aqui em cima, a pequena já é confortável para caramba. Cara, não existia um projeto da Samsung que nem esse, esse fone é perfeito, ele vende até hoje, mas é isso, enfim. Para o meu perfil de usuário, quando eu vi o Buds FE, eu falei, tá bom, e você que usa Buds da Samsung, conta para a gente o que você achou de interessante, tá? Aqui na matéria do Canaltech, ó, a Samsung lança Galaxy Buds FE com cancelamento ativo de ruído, Active Noise Cancelling, é o nome disso daqui que você está vendo, e preço acessível, vamos ver. Ele vem com uma comparação a Buds 2 Pro, os encaixezinhos dele, para você que nunca viu, vem várias borrachinhas para o tamanho seu de orelha, bateria para 8 horas e meia cada lado, ele deve chegar por 512 reais em conversão direta, e para chegar em outros lugares, vulgo Brasil, a partir de 512, então ele pode chegar por 800, pode chegar por 700, pode chegar por aí, ó, o dia de hoje, 6 de outubro, a gente não tem mais informações, tá? Além disso, nesse momento, mas 512 nesse momento sem impostos. Se você procurar preços, vamos ver quanto ao Buds 2, porque o Buds 2 continua sendo perfeitamente uma opção ótima, para quem gosta de intra-auriculares, R$280,00, o Buds 2. E o Buds 2, ele tem um formato que eu gosto mais, que ele não tem aquela asinha de tubarão aqui em cima, porque aquela asinha de tubarão, ela encaixa bem aqui, se você der uma colocada no ouvido, minha opinião, minha opinião, o Buds, esse aqui, o Galaxy Buds FE, com essa asinha aqui, ele parece aqueles Galaxy Buds antigos, e ele me lembrou, isso aqui, ele me lembra uma época de antes dos Galaxy Buds, ele me lembra um pouco o Gear Icon X, esse aqui, você que nunca viu esse aparelho, ele me lembra essa época, eu sei que essa asinha aqui do Buds tem nos atuais, eu estou ligado que tem, mas ele me lembra essa época da Samsung, do Gear, dos Galaxy Gear, mas tudo bem, isso é só uma lembrança minha, porque a identidade da Samsung atual, o Galaxy Buds 2 que está aqui, esse fone, ele é muito bom, na minha opinião, para um fone sem fio de R$289, ele é bem de boa, ele é um Samsung bem de boa, o outro, o FE chegando por R$500, sem conversão, sem conversão não, só com conversão sem imposto, eu não sei dizer para quem é esse fone de ouvido, a gente teria que testar, ver como que o áudio dele está, porque se o áudio dele for inacreditável, aí tudo bem, a gente não tem nem o que dizer, áudio é outra pegada, você tem que ir em locais que são especializados em fone e tem que testar, esse aqui só olhando especificação e preço, não quer dizer absolutamente nada, para mim, por ser intra-auricular, eu prefiro não, mas só o tempo dirá, se o som dele for incrível, o som dele será incrível, mas os tablets desde já dá para posicionar exatamente, se o Tab S9 chegar pelo preço que o FE tem hoje como S7, ele é diretamente com upgrade e ele é incrível, se ele chegar perto dos S8, danou-se, porque ele toma um pau em potência, e isso é um problema. Portanto, senhoras e senhores, desejamos o melhor para os buds, aí para quem é fã de fone de ouvido da Samsung, eu gosto dos live e só, o campo problema porque eles não lançaram mais, os Tab S9 aí, boa sorte, estamos aguardando e deixe seus comentários o que você espera deles e estamos de olho desde já aqui no Canaltech. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Tab S9 FE e boa sorte, estamos aguardando então. Vejo vocês em breve e espero que com eles em mãos quando eles começarem vendendo no Brasil. Tchau, tchau.